Olha meu amor Eu tenho medo de ficar contigo Você é mulher, engolida e irmão em mão Não escolhe cara, não tem hora certa Você só ataca e não tem coração Ó meu gatinho, você fala à toa Não sou qualquer uma pra você levar É muito cedo pra me decidir Esse barco é furado, eu não vou entrar Ai meu bem, não fale assim Há muito tempo estou apaixonado Te amo, te quero todinha pra mim Ai meu bem, volta pra mim Eu sei que eu estou errado Não me dê um fora, tenha dó de mim É a banda Forró Maior A emoção do forró Forró Maior Olha meu amor, veja como estou Eu sei, mas eu faço pra chamar sua atenção Toda vez que a gente se prepara pra sair Tem sempre uma desculpa, diz que não está afim Eu tenho medo de ficar contigo Você é mulher, engolida e irmão em mão Não escolhe cara, não tem hora certa Com você só ataca e não tem coração Ó meu gatinho, você fala à toa Não sou qualquer uma pra você levar É muito cedo pra me decidir Esse barco é furado, eu não vou entrar Ai meu bem, não fale assim Há muito tempo estou apaixonado Te amo, te quero todinha pra mim Ai meu bem, volta pra mim Eu sei que eu estou errado Não me dê um fora, tenha dó de mim Ai meu bem, não fale assim Há muito tempo estou apaixonado Te amo, te quero todinha pra mim Ai meu bem Eu sei que eu estou apaixonado E aí